Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu fixar aqui o tema da live de hoje. Linguagem de amor. Bom dia, bom dia, bom dia, mundo sextou por aí, sextou por aqui. Como vocês estão, tudo na paz? Fixando o comentário da nossa live de hoje. Bom dia. A live de hoje, gente, é a continuação da live que eu fiz na semana passada. Então, na semana passada, nós falamos sobre linguagens de amor, que é uma metodologia criada por Gary Chapman. E, num frio, é, meu amor, aqui está frio, Rio de Janeiro, coisa rara de acontecer, mas está frio. Por isso eu estou até com a blusinha, mas já estou com roupa de malhar, porque eu já quero sair da live e ir para a academia. Porque senão, né, já viu, o dia passa e a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Então, vamos lá. Continuando. Semana passada, nós falamos sobre duas dessas linguagens de amor, né, segundo o Gary Chapman. Então, nós falamos sobre palavras de afirmação e falamos sobre tempo de qualidade. E hoje eu vou falar para vocês, compartilhar com vocês, sobre a minha visão, tá? As três últimas linguagens de amor, as três próximas linguagens de amor, só que aqui eu vou estar trazendo para a linguagem da vida íntima. Então, eu vou estar trazendo para o fogo no parquinho. O Gary Chapman não fala sobre fogo no parquinho, ele fala somente das linguagens de amor. Então, eu estou adaptando a nossa realidade sexual e sensual, tá? Então, vamos lá, só relembrando. Segundo o Gary Chapman, todos nós temos uma linguagem de amor. Temos uma linguagem de amor primária e possuímos também uma linguagem secundária. Então, se em algum momento desse processo você perceber que, ah, eu tenho essa linguagem de amor aqui, que é tempo de qualidade, mas também eu tenho a toque físico, ok, é normal. Então, nós temos uma linguagem que é predominante, que é primária, mas também temos uma secundária, que vai fazer sentido com a forma como nós nos sentimos amados. Então, segundo ele, essas cinco linguagens, hoje já tem muito mais do que cinco linguagens, né? Tem cinco, seis, sete, oito, até nove linguagens, segundo outros especialistas. Mas aqui eu estou trazendo a visão dele. Então, vocês vão perceber que vocês vão ter uma tendência a ter mais de uma linguagem. A minha, por exemplo, é tempo de qualidade e toque físico. Então, a primária é tempo de qualidade. Então, tudo que eu vou fazer, mesmo que seja por pouco tempo, eu preciso que a pessoa esteja presente, preciso que a pessoa esteja ali entregue naquele momento. Então, se for 30 minutos, que sejam 30 minutos de intensidade. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Por exemplo, eu falo muito para mulheres, né? Porque o meu público é bastante, é bem grande e feminino. Hoje também tem bastante masculino. Mas, como eu falo há muitos anos para mulheres, a minha narrativa acaba sendo muito mais para mulheres do que para homens. E eu sempre vou trazer, vou tentar trazer as duas abordagens, tá? Então, por exemplo, para o homem, se você der 30 minutos de um bom sexo, até 15 minutos de um bom sexo, para ele já é suficiente. Do que se você ficar o dia inteiro do lado dele, fazendo várias coisas que para ele não vai trazer essa sensação do se sentir amado. Então, para o homem se sentir amado, é a mesma coisa dele se sentir desejado. É dele sentir que você está fazendo ali um sexo de qualidade. De que o que você está fazendo, você está fazendo ali com vontade, com tesão. Então, para o homem que tem o tempo de qualidade, 30 minutos ou 15 minutos de um bom sexo já valem como tempo de qualidade. Só para exemplificar aqui para vocês. Para mim, por exemplo, o tempo de qualidade, se eu tiver 30 minutos de mão dada, de olho no olho, de sexo gostoso, de estar ali junto com a pessoa, conversando, entrega, ele sentada no colo, ele me fazendo um cafuné e tal, para mim já é uma forma de eu me sentir amada, entende? Então, é importante a gente entender qual é a nossa linguagem de amor, para a gente entender a nossa singularidade, a nossa individualidade. Por que que eu estou falando sobre autoconhecimento? E o autoconhecimento, ele não está ligado só a Ah, eu sei quais são as minhas qualidades, eu sei quais são os meus defeitos, eu sei quais são as minhas luzes, eu sei quais são as minhas sombras, eu sei quais são os meus talentos e aptidões. Não. Autoconhecimento é quando eu me conheço como um todo, da pele para dentro e da pele para fora. Então, o autoconhecimento, ele está ligado à sensualidade, ele está ligado à sua sexualidade, ele está ligado a vários fatores. Então, é importante que a gente se conheça como um todo. E quanto mais a gente se conhece, maiores são as probabilidades da gente se tornar uma pessoa que tenha bem-estar, né? Que sejamos uma pessoa que tenhamos e que vivemos em harmonia. Só que para a gente viver em harmonia e em bem-estar, a gente precisa saber o que a gente quer de verdade, a gente precisa ter clareza. E para a gente ter clareza, a gente precisa emergir, mergulhar no autoconhecimento. Por isso é tão importante tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Só para eu não me perder a boca. Estou falando para caramba, gente. Hoje eu acordei agitada. Hoje eu acordei mega agitada. Vai entender, né? Ai, gente, eu vi aqui um comentário que a pessoa falou. Sou de Gijoca de Jericoacoara. Gente, eu amo Gijoca de Jericoacoara. É a coisa mais linda. Olha que eu já viajei para caramba. Mas Jericoacoara ganhou meu coração. Amo. Quero muito voltar aí. Já estou quatro anos sem ficar com ninguém. E sinto saudade de amar alguém. É vida, né, gente? Quem não ama ser amado e quem não ama amar. Se você não está amando, é porque você está com essa couraça aí bem encouraçada. Já criou aí uma calosidade, já criou uma fortaleza, você já criou aí uma armadura emocional que você não está permitindo que ninguém entre em você. Penetre você na parte emocional, tá, gente? Não na parte física, não. A louca. Mas vamos continuar aqui, porque senão eu vou falar para caramba. Então, a gente falou, na semana passada, sobre a linguagem de amor de palavras de afirmação. Então, palavras de afirmação é o quê? A pessoa precisa ouvir que ela é amada. E no caso aqui, como eu estou trazendo para a vida íntima, a pessoa precisa ouvir que ela é desejada. Então, para essa pessoa que tem essa linguagem dominante de palavras de afirmação, não basta você fazer tudo por ela. Ela precisa ouvir de você, que você a ama, que você a deseja. Então, ela precisa dessa validação em forma de palavras. Só relembrando, tá? Então, o homem que tem essa linguagem de amor, ele precisa ouvir que é amado e o quanto ele é amado. Quantifica isso. Se ele receber críticas constantes, ele se fecha. Então, o homem que ele precisa, que ele se sente amado quando ouve o que você está falando, se você criticar demais, ele tem uma tendência a se afastar. Você está repelindo ele. Às vezes, ele é taxado como carente porque ele faz questão de ser reafirmado. Então, isso para ele é importante. Ele ama receber mensagens de gratidão e ouvir elogios físicos sobre as suas atitudes. Estou passando rápido porque a gente já falou sobre isso na outra live, tá? Tempo de qualidade. Então, a pessoa que tem tempo de qualidade, ela precisa de quê? Ela precisa da preliminar, que é o antes do sexo, que é a preliminar mental, que eu sempre falo, que é tocar ali o clitóris emocional da mulher. Ou o homem, a gente trabalhar essas leves tensões sexuais. Precisa da preliminar em si, que é o que antecede o sexo, que não é o sexo propriamente dito. Precisa do ato e precisa do pós-sexo. Então, a pessoa que tem tempo de qualidade, ela precisa que tenha todo aquele ritual, aquele tempo, aquela demanda, aquele investimento que você vai ter ali de beijo de língua, de toque, de abraço, sabe? Então, precisa de todo esse ritual aí para que a pessoa se sinta amada de fato. Então, o homem que tem essa linguagem, ele não mede esforços para te encontrar. Então, se ele realmente está afim de você, você vai entender a partir desta linguagem, porque ele vai fazer de tudo para te encontrar a qualquer hora e a qualquer momento. ele ama sentir que você faz questão da presença dele. Então, isso para ele é uma validação de que ele é importante. Então, se ele tiver essa linguagem de amor de tempo de qualidade, você vai perceber que ele, o tempo inteiro, ele vai fazer questão que você diga para ele, ou que você expresse para ele, que ele é importante, que é importante a presença dele ali. Então, ele ama conversas sobre vida e sobre assuntos aleatórios. Então, ele vai ficar ali horas, às vezes, conversando com você sobre a vida, sobre o projeto de vida, sobre coisas diferentes. Então, ele não tem uma... Ele não gosta de conversar apenas sobre uma coisa. Ele vai falar sobre assuntos aleatórios. Costuma ficar horas na caixinha do nada. Então, se for a mulher, ela vai ficar no jardim. E se for o homem, ele vai ficar na caverna. Então, de vez em quando, você vai perceber que ele vai ficar ali parado, olhando para o nada, pensando em nada. Ou então, vai ficar na caixinha do futebol. Aí, ele vai ficar ali horas, ali no futebol, entretido com aquilo. Ou então, vai ficar horas na caixinha da luta. Ele vai ficar horas entretido com isso. Então, é importante você entender que o homem que tem essa linguagem de amor de tempo de qualidade, ele vai precisar ter o tempo dele de qualidade. E é aí que entra o autoconhecimento. Qual é o tempo de qualidade do seu parceiro? Então, o meu parceiro, ele gosta de assistir futebol. Uma vez por semana, ele vai para a caixinha do futebol e ele fica ali. E ele não gosta que ninguém invada o campo dele. Então, é importante a gente entender isso para que a gente não invada a privacidade do outro. É óbvio, gente, que eu vou trazer isso para a vida íntima também. Porém, é importante a gente entender o comportamento. Porque quando a gente entende o comportamento do outro, fica mais fácil da gente ter uma convivência. E muitos relacionamentos se acabam ou se despolarizam porque vocês não conseguem conviver em harmonia. Vocês não conseguem ter bem-estar. Vocês não conseguem encontrar esse equilíbrio dentro da relação. Por isso, é importante o autoconhecimento seu e do seu parceiro. Entendeu? Continuando. Costuma ser profundo, mas também é bem divertido. Se isola quando não se sente priorizado. Então, tem essa tendência de sair fora quando ele sente que ele não está se sentindo amado e valorizado. E ele ama ter companhia para coisas bobas do dia a dia. Enquanto cozinha, enquanto resolve algo, enfim. Então, é importante para essa pessoa que tem essa linguagem de amor ela ter a companhia de outras. Tá? Então, vamos falar sobre as três linguagens de amor que ficaram faltando que foi a Presentes, Atos de Serviço e Toque Físico. Então, hoje a gente vai falar sobre essas três linguagens aplicando para a vida íntima. Só fiz um overview aqui para quem não assistiu a live porque essa live não ficou salva. Então, a partir de agora, gente, sempre que vierem para a live venham com papel e caneta. porque as lives agora só vão ficar salvas durante 24 horas. Se for importante para vocês, anotem. E por que eu sempre falo sobre isso? É importante a gente ter o nosso banco de dados. Não só para você satisfazer o outro, mas para que você faça de vez em quando, para que você olhe, para que você entenda ali qual é o repertório que você tem, sabe? Então, autoconhecimento é sobre isso. Se eu olhar e entender o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para potencializar, o que eu posso fazer para minimizar. Então, é importante que você se conheça. Então, tenha o seu caderno. Por exemplo, essa semana eu postei falando sobre isso, que as pessoas não gostam de investir ou ficam segurando para investir em determinadas situações. mas é importante por quê? Por exemplo, esse caderno aqui, meu, é um caderno que eu tenho só de repertório. É só repertório. Então, quando eu vou falar sobre sexualidade, eu tenho esse repertório aqui, que é todo estudo que eu faço sobre sexualidade que eu acho que é coerente para eu trazer para um curso. Eu tenho lá um caderno que vai falar sobre sensualidade. Então, todo repertório que eu acredito que seja um repertório que eu vou trazer para curso, para live, para mim. Então, eu tenho o meu caderno de manifestação diária, eu tenho o meu caderno de cocriação diária, eu tenho o meu caderno de autoconhecimento, onde eu estou sempre ali, conversando comigo mesma e colocando expressão dos meus sentimentos. Então, é importante que vocês anotem, porque quando a gente anota aquilo que a gente ouve, a gente internaliza muito mais do que só ouvindo. Entende? Então, sempre que vocês vierem, venham para a live com esse caderninho, para vocês registrarem algum insight. Ah, Ranielle, não dá tempo, eu estou indo para o trabalho. Ah, Ranielle, não dá tempo, porque eu estou fazendo outra coisa, então agora eu não consigo parar para escrever. Vocês têm 24 horas para ver e rever esta live. Ah, Ranielle, em 24 horas não dá para mim, então, meu amor, sinto te informar, você tem que investir. E aí você tem algumas opções de investimento para você ter acesso a essa live e todos os meus conteúdos. mas a gente não vai falar sobre isso aqui agora, tá? Se for do interesse de vocês aprenderem mais, me chamem no direct que aí eu vou passar as opções para vocês. Mas, continuando. Tema da live de hoje, presentes. A pessoa que tem a linguagem de amor de presente, ela precisa ser presenteada. E o que você quer dizer presente? É amor em forma de presente. não é sobre o valor do presente, mas é sobre o significado do presente. Então, por exemplo, para a pessoa que tem essa linguagem de amor, independe, gente, se você vai dar um presente de mil reais ou se você vai dar dez presentes de cem reais. O que vale é a intenção dela estar sendo presenteada. Entende? Então, você vai perceber que essa pessoa tem essa linguagem de amor porque ela sempre está te presenteando. ela sempre em todos os momentos ela lembra de trazer um mini presente para você. Então, ela lembra de quando ela vai na sua casa ela leva um bombom, ela leva uma flor, ela leva algo que você gosta. Sempre nas datas comemorativas essa pessoa vai fazer questão de comprar um presente para você. Então, você vai perceber que essa pessoa tem essa linguagem predominante. Se ela tiver essa linguagem predominante, a forma como ela se sente amada é essa recíproca. então, você vai presenteá-la também. E aí, trazendo isso para dentro da linguagem íntima, dentro do momento a dois. Se essa pessoa tem essa linguagem de amor, como eu vou satisfazê-la? Eu vou trazer presentes criativos para dentro dessa relação. Então, a última linguagem que eu fiz, a última live que eu fiz na segunda-feira agora, foi falando sobre presentes criativos. vai lá e dá uma olhada porque essa live ainda está aí no meu Insta. Se você ou se o seu parceiro tivesse a linguagem de amor, invista em presentes diferentes. Então, presentes diferentes não estão ligados a valores. Eu posso ir toda embrulhada no papel celofane, eu posso ir toda embrulhada na fita e dá para ele desamarrar o lacinho. e isso para ele vai trazer uma linguagem de uau, ela pensou em mim, ela está me presenteando. Eu posso colocar uma calcinha com o nome dele atrás, isso é um presente criativo. Eu posso montar uma noite diferenciada e essa noite pode ser com o que eu tenho em casa e está tudo bem, mas só o fato da pessoa se sentir presenteada com algo que você fez para ela já é muito importante. Então, por exemplo, vou fazer uma noite do morango, pega o morango, pega o morango, tira lá o talozinho do morango, coloca o morango no congelador, deixa esse morango bem geladinho, vai lá, pega esse morango, coloca em uma taça transparente, bonita, um morango geladinho, mas você só vai tirar do congelador na hora que você for servir. Vai preparar uma noite gostosa, vai colocar uma luz ambiente, vai colocar uma música ambiente, vai pegar um leite condensado ou então um gel beijável, vai colocar uma calcinha vermelha, uma cinta liga, um salto alto, isso aqui, estou dando opções, vai colocar uma lingerie, vai colocar uma camisola vermelha, então você vai criar toda uma atmosfera, todo um ambiente romântico, ah, eu tenho pétalas perfumadas, coloca as pétalas perfumadas, vai colocando um caminho desde a porta de quando você chega até a sua cama e quando ele chegar ele vai ver você ali nua ou seminua na cama, ali do lado você já deixa lá o pote com morango porque você vai brincar com o pote com morango, esse pote com morango pode ter lá o chantilly, pode ter o leite condensado, gente, exercita a criatividade, então, para a pessoa que tem essa linguagem de amor, tudo que você trouxer de presente criativo vai chamar a atenção dela, então, vai pensando aí na sua cabeça o que você pode fazer de diferente com os recursos que você tem e vai colocando em prática, isso serve tanto para o dia dos namorados quanto para qualquer outra data, pode ser uma data comemorativa, pode, porque lembra que eu falei para a pessoa que tem essa linguagem, é importante que você priorize e presenteie nessas datas, mas pode ser também que você queira fazer no date do casal, pode ser que eu queira fazer no aniversário de namoro, pode ser que eu queira fazer porque eu estou afim de fazer e está tudo bem, então, cria lá na sua agendinha, no seu planejamento do casal ou no seu planejamento individual, um dia que você vai se priorizar, um dia que você vai priorizar essa relação, então, por exemplo, eu hoje estou sozinha, eu não tenho um parceiro, então, você pode pegar e fazer isso com você, se essa for a sua linguagem de amor, para você se sentir amada, então, também é um ato de auto-amor, auto-generosidade, entende? Auto-gratificação, então, muitas das vezes, eu estou trazendo isso aqui, gente, para a vida íntima, se você tiver um parceiro, mas, aplique isso também para você, por quê? Se eu estou sozinha hoje, eu tenho que entender que semelhante atrai semelhante, e eu só posso cobrar de alguém algo que eu já tenho, então, como eu vou atrair alguém que queira ter um relacionamento de valor se eu não sou esta pessoa? Então, antes de eu querer que alguém faça algo por mim, faça algo por você, então, se você está aqui me ouvindo e você não tem um relacionamento, promova essas sensações e esses momentos para você, se presenteie, esteja presente consigo, então, vai lá, pega um morango gostoso, geladinho, para você degustar, para você saborear em você, passa ele pelo seu corpo, sente qual é a sensação que esse morango vai trazer gelado no seu seio, na sua barriga, próximo da sua regina, não pode enfiar nela, porque lembra, só pode colocar lá dentro produtos que são validados, produtos que são aprovados, para que você consiga fazer essa inserção, mas se não, só brinca com você e come, então, ali você está ativando os sentidos, entende? Ativando esses sentidos, esse sensorial, esse olfato gustativo, cheira, sente, saboriza e vai brincando com essas possibilidades, e aí depois você leva isso para dentro da sua relação, inclusive, eu sempre aconselho, gente, que vocês façam isso com vocês e depois façam isso com o parceiro, até para saber se isso vai ser gostoso, entende? Então, trabalha essa coisa, esse presente, essa delicadeza, esse ato de você estar ali fazendo algo para o outro, mas também fazendo algo para o outro que você gosta e vai fazer muito mais sentido para você, pode acreditar, tá? Continuando, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, vai nessa caixinha aí do lado que tem um ponto de interrogação, por quê? Às vezes vocês estão colocando um monte de coisa aqui para mim e eu não consigo ver porque vai passando e se não eu perco o fio da meada aqui da live, então se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vai nesse balãozinho que tem uma interrogação que quando eu terminar o tópico eu vou lá e respondo, tá? Porque se não vai passando, passando, passando e depois eu não consigo voltar para ver o que vocês escreveram. Então, não é que eu não esteja lendo ou não é que a Ranhele não vai falar sobre o que eu estou perguntando ali, mas é porque se não eu perco o fio da meada, então eu preciso terminar o conteúdo para depois eu voltar e responder a caixinha de vocês, tá? Então, sempre que vocês quiserem fazer qualquer pergunta, vai na bolinha que tem o ponto de interrogação, ok? E vocês que estão aqui, que querem que eu responda, a pergunta que o coleguinha colocou lá, curte a pergunta que o coleguinha colocou lá, que quando eu terminar aqui, eu volto e respondo vocês, combinado? Então, continuando, a pessoa que tem essa linguagem de amor, então invista em presentes criativos, coisas que conectam você e o seu parceiro, que vão marcar esse momento e que vão trazer esse carimbo, essa ancoragem sexual. Eu falo muito com vocês sobre identidade sensual e sexual. Então, identidade é nossa marca pessoal, é aquilo que a gente vai dar o carimbaço ali e a pessoa vai lembrar da gente toda vez que vir. Então, por exemplo, vamos supor que você fez uma noite do morango como essa, gostosa, você vai lembrar toda vez que você olhar para um morango geladinho, duvido que você não vai lembrar daquele morango que passou pelo peito dela, daquele morango que teve aquela brincadeira gostosa, que ela mordeu, que você mordeu e que depois vocês deram um beijo gostoso, entende? Então, comecem a criar esse hábito de marcar ali a mente do parceiro de vocês. E aí, vocês podem trazer também como presente criativo assinaturas diferentes. Por quê? Todas as vezes que eles receberem, por exemplo, eu fiz uma assinatura de chocolate, nem sei se existia assinatura de chocolate, mas se existir, cria, entendeu? Manda para a casa dele todo mês, se ele for chocólatra como eu, manda para a casa dele todo mês um chocolate diferente. E aí, todas as vezes que ele receber, ele vai se sentir amado e ele vai lembrar de você. porque é você que está proporcionando isso para ele. Então, ou ela, encontre qual é o hobby do seu parceiro. O hobby do meu parceiro é futebol. Então, vai lá e dê algo que esteja ligado a isso. Então, por exemplo, um clube de assinaturas do time. Então, tem Flamengo, Botafogo, Vasco, não sei qual é a cidade de vocês, mas enfim, sócio torcedor, dá um cartão de sócio torcedor, compra algo que esteja ligado ao time dele e manda para a casa dele, entende? Então, quando a gente conhece o hobby, fica mais fácil da gente presentear. Ah, ele ama bebida. Então, qual é a bebida? É gin? É cachaça? É cerveja? É vinho? Então, vai lá e dê uma assinatura de vinho para ele receber todos os meses e todos os meses quando ele receber ele vai lembrar de você. E aí, já associa, por exemplo, essa assinatura a um date criativo. Então, por exemplo, eu fui lá e assinei uma assinatura de vinho. Vines, se eu não me engano, tem várias outras no mercado, só vocês pesquisarem. Então, assinei essa assinatura de vinho e eu sei que todo dia 15 essa assinatura de vinho chega na casa dele. Então, já deixa eu preparado que, ah, esse mês a gente vai fazer uma noite de queijos e vinhos. No próximo mês a gente vai fazer uma noite de vinho com chocolate e frutas. Ah, na outra noite, no outro mês a gente vai fazer uma noite com oleoginosas, frutas e doces. Então, vocês têm várias formas de estar trazendo isso para dentro da relação íntima, lembrando sempre em acabar em final feliz. Então, vai beber um vinhozinho, vou lá, faço um fondue e vou fazer um fondue, literalmente, vou fodir e fondue. Entende? Então, vai sempre criando coisas diferentes para marcar essas datas especiais, que não precisam ser especiais, mas que vocês vão tornar especiais. Então, assinatura de vinho, de gin, de cerveja, de uísque, de cachaça, do clube, do time, que é do sócio-torcedor, ou então algo do time, você pode dar uma blusa para ele, você pode dar uma... Eu coloquei várias ideias criativas. Um avental, eu comprei o ano passado para o meu parceiro, um avental do time dele, que vinha com um copo. E aí, esse copo, eu falei assim para ele, olha, eu quero que você venha com a cerveja, me servir nu, só com aquele avental, fiquei até gaga, só com aquele avental. Então, você pode fazer isso, eu quero que você faça algo para mim, prepare um café da manhã só com esse avental. E aí, você pode dar ali uma xícara de café para ele trazer para você. Gente, usa criatividade. E aí, vocês vão trazer essa putaria, entendeu? Essa ideia dessa linguagem de amor para a putaria, para o momento íntimo. E trazer também sexperiências. que são o quê? Um piquenique erótico, um date criativo. Você pode servi-lo. Eu não sei se vocês já assistiram outras lives minhas, mas eu sempre falo sobre a bandeja da safadeza. E a bandeja da safadeza, ela vai linkar também com a próxima linguagem de amor, que é o ato de serviço. Então, a bandeja da safadeza, você pode servir o seu parceiro de prazer. Você pode também servir um café da manhã e junto desse café da manhã, bota um acessório ali de putaria, porque depois que vocês tomarem um café, vai rolar um vucu-vucu. Ou antes de tomar o café, rola um vucu-vucu e depois vocês tomam aquele café gostoso. E também, quando ele viajar, faça uma videochamada. Então, se você é casada, por exemplo, sabe que ele vai viajar enquanto você estiver ele preparando a mala dele, que é inclusive uma linguagem de amor, do ato de serviço, você já pode unir aqui os dois, você pode, enquanto estiver preparando a mala dele, coloca lá um eggzinho, que é um masturbador, coloca um vibro pra homem, coloca uma calcinha sua cheirosa ali dentro da mala dele. Enquanto ele estiver lá, ele trabalhou, à noite ele ligou pra você, quando ele voltou do serviço, fala pra ele, amor, você achou o presente que eu deixei aí na sua bolsa? ele vai falar com certeza, não, não vi nada, porque o homem é assim, tá? Só para constar, homem não vai ficar prestando atenção nos detalhes, homem não vai ficar procurando tudo que tem dentro da bolsa, igual a gente faz, o homem não vai chegar no hotel, vai separar, vai deixar tudo organizado, não, ele vai pegando as coisas dentro da bolsa de acordo com a necessidade, então ele só vai procurar se está faltando alguma coisa quando ele for dar falta de alguma coisa, entendeu? É diferente da gente que é mulher, então você vai falar pra ele, amor, você viu o que eu deixei dentro da sua bolsa? Ele vai falar, não mulher, não vi não, então vai lá, abre esse bolsinho aqui e vê o que eu deixei lá pra você de presente, mas não sai do telefone não, ele vai abrir, e aí você vai dizer, agora pega isso que eu quero usar com você, usa isso, eu quero usar com você, eu quero dar prazer pra você, eu quero que você se sinta amado, eu quero que você sinta que eu estou com você aí, agora, então você vai começando a falar uma putariazinha e vai começando a conduzir ele, a direcionar, e aí você fala assim, amor, vamos passar agora pra videochamada, então se você está no telefone, vai passar pra uma videochamada, coloca aí num lugar que eu vou te ensinar como você vai usar, e aí ele abre lá a câmera, você já está lá toda maravilhosa, toda trabalhada na lingerie, ou então com uma calcinha bem gostosa e bem poderosa, e você vai lá conduzindo e direcionando ele, então você vai dizer, amor, pega esse ovinho e descasca ele, e aí ele vai descascar, você vai criando essa imaginação, agora, eu quero que você imagine que eu estou aí do seu lado, e começa a tocar no seu pintão, no seu pausão, e aí ele vai começando, e você vai falando, entendeu? Vai falando, vai atiçando, então amor, se eu tivesse aí, sabe o que eu ia fazer com você agora? Eu ia começar a abrir o seu botão bem devagar, e depois que eu abrisse o seu botão sentindo o seu cheiro de homem gostoso, macho que se garante, eu ia ir descendo esse zip bem devagarzinho, e você sabe o que eu ia fazer com você depois? Duvido você adivinhar, e aí o homem já ia estar lá como, todo oriçado, já ali nervoso, tenso, porque ele já ia saber que você ia partir para o guloso, e aí você ia dizer, eu ia abaixar sua calça bem devagarinho, eu ia colocar minha mão bem lá no seu saco, e eu ia apertar gostoso, eu ia sentir você gostoso, e você sabe, né amor, o que eu ia fazer depois? Depois que eu tirasse a sua calça, bem devagarinho, eu já ia deixar minha boca toda salivando, louca para lamber, e para chupar você inteiro, para fazer aquilo que só eu sei fazer com você, você quer? Aí ele fala, já ia, ele já vai estar lá suspirando, ele não vai nem dar tempo de falar que pode continuar, e você já fala, amor, posso continuar? e aí você vai brincando com esse momento, entende? Vai trazendo a safadeza, vai ativando a imaginação, e aí o ovinho já está ali do lado, né? E aí você vai continuar falando para ele, amor, pega agora esse ovinho que está aí do seu lado, abre, e coloca o liquidozinho que está aí dentro dele, mas quando você colocar esse liquidozinho, pensa que você enfiou o dedo lá na minha Regina, pensa que eu estou assim pingando só para você, minha calcinha está aqui toda molhada, enquanto você está colocando esse líquido aí dentro, eu estou tocando a minha Regina, e aí você vai brincando, você vai brincando, enquanto ele vai colocando lá, você coloca para ele, e vai direcionando, entende? Amor, agora, esfrega o seu dedinho lá, esfrega, bastante esse dedinho aí dentro, o que você está sentindo? Gente, esse masturbador, é porque eu não estou com ele aqui, ele tem microtexturas dentro dele, e essas microtexturas, elas vão lembrar o canal vaginal, então, manda ele colocar, sabe, vai direcionando, vai falando, vai ativando a imaginação, e quando ele estiver lá com um pinto bem duro, você vai falar para ele, agora, coloca só na cabecinha do seu tudão, na cabecinha desse seu pausão, e imagina como se eu estivesse colocando a minha boca bem molhada aí em você, entende? E aí você vai mandando ele lá fazer a masturbação, mas você está direcionando, me fala, está gostoso? Como é que você está se sentindo? E vai brincando com ele, entende? Então, é uma forma de um presente criativo que vai marcar ele, que ele com certeza vai sair dali com o final feliz, você vai ver ele se masturbando, então, isso também é muito excitante, muito gostoso para a gente, você pode, junto com isso, se tocar também, e vocês vão criar um momento íntimo diferenciado. Essa é a intenção do presente criativo, entendeu? Anota isso aí. Então, o homem que tem essa linguagem de amor, ele é observador, ele repara objetos, comidas, o que importa para as pessoas, porque da mesma forma que ele recebe, ele dá. Então, se ele gosta de receber presente, ele vai gostar também de dar presente, e vice-versa. Se ele te dá presente, você sabe que ele vai gostar de receber presente, tá? É aquele homem que gosta de surpreender com uma flor, com chocolate, então ele está sempre lembrando. As datas especiais marcam ele de maneira profunda. Ele gosta de receber e de se sentir lembrado, ou fazer com que as pessoas lembrem dele. Ele ama presentes úteis, como coisas que ele precisa ou usa sempre, então preste atenção nisso. Ele curte presentes que possam acompanhá-lo, então carteira, perfume, chaveiro, camisa, tá? Então isso aqui é a linguagem de amor presente para você aplicar na vida íntima. Continuando. Atos de serviço, como diz o nome, é o ato de servir. Então a pessoa se sente amada com ações que estão servindo. Então, por exemplo, a pessoa que tem essa linguagem de amor, ela gosta de que você prepare a mesa, que você faça uma refeição, que você prepare um café da manhã. Então quando você serve de alguma forma, se a linguagem de amor do seu parceiro for esta, você vai se atentando a esses detalhes. Então, sirva um café da manhã diferente, na cama, prepare algo que ele gosta muito de comer, porque enquanto ele estiver ali comendo e sendo servido, ele vai lembrar de você. Se, por exemplo, ele viaja muito, prepara a mala. Se ele é uma pessoa que não tem muito tempo, marca uma consulta para ele. É uma forma de você mostrar que você tem cuidado, que você tem carinho, que você se preocupa. Então, por exemplo, nós mulheres, a gente ama quando o homem, isso aqui, gente, é só um exemplo, mas a gente ama quando o homem se preocupa. Ah, manda lavar o nosso carro, prepara o nosso carro, a manutenção do carro, coloca a gasolina no carro. Por quê? Porque normalmente nós mulheres não temos esse tesão de fazer essas coisas ligadas a carro. Não são todas as mulheres, tá, gente? Mas eu estou falando assim no geral, no overview geral. Então, quando o homem faz isso por nós, se nós tivermos essa linguagem de amor, a gente vai se sentir amada. Então, por exemplo, ah, está precisando resolver alguma coisa na casa. E esse homem vai lá e faz, não é para você dizer, não fez mais do que a sua obrigação. porque isso brocha a pessoa. Isso faz com que a pessoa não se sinta validada e amada por ela ter tirado e perdido um tempo, porque a pessoa também perde o seu tempo e vai lá fazer algo para você. E ao invés de você agradecer ou elogiar, você vai lá e fala para a pessoa, não fez mais do que a sua obrigação. Entendeu? Então, se a mulher parar e despender um tempo, investir um tempo para preparar um café da manhã do jeito que você gosta, elogie. Se a mulher parar para preparar a refeição que você gosta, porque ela sabe que essa é a sua linguagem de amor, valide. Ai amor, só você faz isso comigo. A sua comida é a melhor. Eu me sinto confortável, eu me sinto amado. eu amo quando você faz isso para mim. Então, isso é uma forma de você agradecer, validar, elogiar e ao mesmo tempo a pessoa está se sentindo amada, porque você está servindo ela. Ok, Ranielle, então, como eu faço para trazer isso para a relação íntima? Tudo o que vai exigir dedicação, planejamento, tempo, esforço e energia, dentro dessa dinâmica vão entrar aqui na linguagem de amor do ato de serviço. Então, eu vou servir o meu prazer, eu vou servir o meu parceiro de prazer. Como eu posso fazer isso? Dar um banho gostoso. Eu sempre falo sobre isso, gente, sempre rola polêmica. Então, um banho de cuidado, um banho de carinho, onde eu vou demandar o quê? O meu tempo, onde eu vou dar lá um banho de espuma no meu parceiro. Ah, Ranielle, tem necessariamente que acabar em final feliz? Não, mas se acabar, melhor, porque o homem é um ser sexual, o homem é um ser visual, então, você está ali tocando ele, ele vai ficar com pinto duro. Então, meu amor, se embora, vamos partir para o fight. Mas se, não, eu decidi que hoje eu vou só dar um banho de autocuidado, um banho para ele se sentir amado, desejado, para eu fazer bastante carinho nele, está tudo bem também, entendeu? Então, se embora, vai lá dar um banho, prepara o ambiente que você vai dar o banho, coloca lá uma velhinha aromatizada, coloca um incenso, coloca um cheirinho gostoso, vai lá, pega uma espuma de banho, pega aquela espuma de cinema, sabe que eu digo que espuma de cinema? pega aquela esponja gostosa, coloca lá bastante sabonete para fazer bastante espuma, para você espumar bastante o corpo dele, coloca lá uma playlist com uma música gostosa, e aí prepara esse momento. Ah, gosta de um óleo essencial? Pinga um óleo essencial no box, enquanto for subindo aquele vaporzinho, vai subindo o cheiro também do óleo essencial, então dependendo do óleo, se for um óleo afrodisíaco, se for um óleo relaxante, isso vai trazer também para o sistema límbico dele, porque ele vai estar respirando você também, e aí vai trazendo isso tudo para o seu corpíteo e para o corpo dele. Então fui lá, gente, a minha boca é enche d'água porque eu amo fazer essas coisas, já louca. Foi lá, tirou toda a roupinha dele, botou ele lá embaixo do chuveiro, eu aconselho que você esteja com uma blusa branca, sem nada por baixo, porque aí, quando você estiver lá dando banho nele, se você sentir lá o fogo na pepeca, você já entra embaixo do chuveiro com ele, e aí você está com aquela blusa branca, já vira a gata molhada, já fica lá com aquela transparência, não tira a blusa, e vocês vão ali para o sexo, você com aquela blusa transparente, você lá, lavando ele, e meu Deus do céu, vai acabar num negócio gostoso, pode acreditar, porque eu já fiz isso, e é muito bacana. Mas se você preferir, você pode só lá ficar dando um banho nele. botou espuma no corpo, vai lá, acaricia, lava ele todinho, lava o saco, entendeu? Esfrega bem ali as bolinhas, faz um carinho gostoso. Se você quiser, pode descer, dá uma chupadinha também, depois que tirou a espuma. Se você quiser, vai lá dar uma metidinha, se não quiser, tira ele do banho, bota lá, envolve ele na toalha gostosa, fiopuda, ou então naquele roupão que você já deixou ele preparado ali do lado do box, aí você vai lá, traz ele pra cama. Quando você trouxer ele pra cama, já tá preparado o seu ambiente do quarto também, com uma velhinha, com uma meia luz, com uma caixinha de som que você traz pro outro ambiente, ou então você já deixa uma caixinha nesse ambiente, já deixa uma caixinha no banheiro, e aí você vai preparar pra um momento de massagem. E aí você deixa ele lá nu, de bundinha pra baixo, e começa a fazer a massagem. Aí essa massagem, se você já deixou essa vela, que é uma vela própria de massagem do lado, lá pra trazer o clima, você já pode usar essa vela. Se não, você pode usar um óleo de massagem. Então você fala pra ele, amor, agora deita. Deita que gostoso pra mim, que agora eu vou te servir de prazer. Agora eu vou te massagear todinho. Esquenta sua mão, começa lá de baixo, e vai subindo. Sem ir pra zonas erógenas, sem ir pra zona íntima, né, pode até usar zonas erógenas, mas não ir pra zona íntima. E vai massageando o corpo dele. E aí, se você quiser levar pro lado da putaria, você pode morder, você pode dar uns leves beliscõezinhos, não é pra beliscar com vontade, não, mas vai dar uns leves beliscões. Você pode morder, você pode chupar, você pode beijar, você pode trazer o ar quente, o ar frio, você pode passar o seu cabelo, você pode passar o seu corpo, entende? E aí você vai trazendo intimidade pra dentro dessa massagem. E aí você tá servindo ele de prazer. É uma opção. Então, você leva do banho, do banho você leva pra cama, e você criou ali um momento gostoso e especial, tá? Banho especial. Você pode também fazer um escalda-pés pro teu parceiro. Ah, Aniel, eu vou ficar fazendo tudo pra ele se ele não faz nada pra mim. Tira isso da cabeça de vocês. Porque essa mentalidade é uma mentalidade pobre. É uma mentalidade escassa. Então, quando você é uma pessoa abundante, em todos os sentidos, você não vai ficar preocupada em fazer algo só quando ele te der. Porque você vai entender que quando você faz pelo outro, automaticamente, ele vai acabar fazendo por você. Entende? E ah, Aniel, mas eu já cansei de fazer e ele nunca faz por mim. Aí é algo que você precisa rever na sua relação. Se você tá sendo uma dadeira que tá dando, 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 dando e não tá recebendo nada. Entende? E aí, se a relação tá desfuncional, se o julgo tá desigual, você tem que entender por que que tá assim. Mas a normalidade é que você dê para o seu parceiro e o seu parceiro também te dê. Então, quando você começa o processo, você tá dando amor, carinho, afeto, automaticamente, a pessoa também vai fazer isso por você. Então, tá lá, sabe? Faz um escaldapé, sabe? Cuida do pé. Gente, eu amo cuidar do meu parceiro. Eu amo cuidar do meu parceiro. Então, eu corto a unha, eu faço lá uma massagem no pé, eu tiro os cabelinhos que ficam sobressalentes, eu depilo ele. Então, eu fico vendo a mulher, ah, mas ele não faz uma depilação. Então, faz você uma depilação nele, se isso te incomoda. Ah, mas ele não tem um autocuidado. Então, faz isso. Porque o homem, muitas das vezes, ele não foi ensinado. Tem muito homem que não sabe nem que existe sabonete íntimo pra homem. Tem muito homem que não sabe nem que ele pode passar um creme hidratante, um óleo corporal no corpo dele. Porque ele foi criado em ser um macho, hétero top. Então, ele acha que se ele fizer isso, de alguma forma, vai aferir a masculinidade, a virilidade, a potência dele. Então, você vai introduzindo isso na relação e vai mostrando pra ele que é gostoso ter autocuidado. Que é prazeroso também ter autocuidado. E aí, você vai brincando com esses estímulos. Entende? Então, faz lá uns caldapés, faz uma massagem, dá um banho gostoso no seu parceiro. E aí, você vai ver que essa surpresa, que essa criatividade que você tá trazendo ali pra vida íntima, vai trazer mais conexão, mais intimidade. Vai fazer com que vocês fiquem mais próximos com que role um sexo mais gostoso. Entendeu? Então, anota aí essa dica. Outra, levar um café da manhã na cama. Então, quando você levar esse café da manhã na cama, se sirva junto. Brinque, lambuze, acabe sexo. Então, brinque com isso. Chama ele pra lavar o carro e aí, quando você estiver lá passando espuma no carro, lavando o carro, se molha. fala, ops, caiu. E deixa a sua blusa ficar molhada. Lembra da transparência? Da gata molhada? Então, brinca com isso. Vai lavar um banheiro, chama ele pra lavar o banheiro com você e se molha e faz um sexo gostoso. Eu garanto pra você que ele vai ver o serviço de casa com outros olhos. E aí, vocês vão trabalhando essa putaria gostosa dentro da relação. Então, o homem que tem essa linguagem de amor, ele preza pelo companheirismo, tanto em amizades quanto na vida amorosa. Ele, por ser prático, ele pode acabar sendo visto como frio. Então, observa isso, porque às vezes o homem, ele tem essa tendência a ser frio, mas é um comportamento que ele foi condicionado. Não é porque ele tem que ser assim ou porque ele vai ser a vida inteira assim. Mas o condicionamento dele, muitas das vezes, acabou levando ele para esse lado. Ele ama quando a parceira pensa nos detalhes para ajudá-lo, como fazer a mala, marcar uma consulta, cuidar, zelar, proteger, nutrir. Ele ama ser surpreendido com cuidados como café da manhã na cama, massagem. Ele não mede esforços para os outros e se não valorizar o que ele faz, ele tem uma tendência a se afastar. Então, observa, porque se a linguagem de amor do seu parceiro for ato de serviço, faça isso aqui que eu estou falando para vocês, porque com certeza ele vai se sentir amado desta forma. E a última linguagem de amor é toque físico, que é uma das minhas linguagens também. E ela tem uma tendência a se misturar com o tempo de qualidade, porque toque físico, você está ali tocando o seu parceiro e quanto mais você toca o seu parceiro, quanto mais você vai demandar tempo ao tocar, mais ele vai se sentir amado. Por isso tem essa tendência de se mesclar com o tempo de qualidade. Então, toque físico, como que você vai trabalhar e trazer essa sensorialidade para dentro da sua relação íntima? Pele, toque, olhar, beijo de língua. Então, é trabalhar isso com mais interesa, trabalhar isso com mais presença. Então, por exemplo, vou trabalhar o olhar. Está dentro da relação? Está dentro do sexo? Olha para o seu parceiro. Está fazendo um oral? Olha para o seu parceiro. Está beijando na boca? Olha para o seu parceiro. E ao mesmo tempo, vai tocando intimamente. Gente, a nossa maior zona erógena é a pele. A nossa pele, quando ela é bem tocada e você consegue linkar os sentidos, você vai ver como que você consegue dar prazer e sentir prazer a partir apenas de pequenos gestos, de pequenos toques. Tá? Então, por exemplo, beijo na boca. Como que eu posso trazer esse toque físico a partir do beijo na boca? Está beijando na boca? Não está dando aquela bitoquinha. Porque, gente, o beijo, ele é o termômetro da relação. Então, você está lá, junto da relação, tocando, toque físico, corpo a corpo, corporal, beija de língua, de saliva, dá aquele beijo demorado, respira, boca com boca, ar com ar. Entende? Eu estou aumentando pra vocês verem que realmente isso é importante dentro da relação íntima. Não tem como você ter uma relação gostosa, prazerosa, uma relação onde você penetra, onde você recebe o teu parceiro sem intimidade. Não existe isso. Então, exercita o beijo na boca, exercita o abraço gostoso, safado, sacana, exercita as palavras de afirmação, exercita esse toque pelo corpo todo, entende? Não só na parte genital. E você vai perceber que isso vai te conectar ainda mais com o seu parceiro. Isso vai fazer você criar uma sintonia, isso vai fazer você ativar e ativar ainda mais a química sexual, tá? Então, trabalhe noites especiais que estimulem esses sentidos do prazer. Eu falei sobre a noite do morango, sobre trazer um morango, um chocolate, um vinho, enfim. Eu vou trazer noites pra ajudar vocês a criarem essa criatividade. mastúrbio. Então, toque físico. Masturbação é um toque físico. Então, você pode se tocar e deixar ele vendo e traz a mão dele e toca e ajuda ele a te tocar. Então, tá trazendo o toque físico. Masturba ele, manda ele se masturbar na sua frente. Então, vai brincando com essas trocas. Não tenha nada muito engessado, sabe? Ah, não tem que ser assim porque a Ranieri falou que tem que ser assim. Não. faz do jeito que for prazeroso, divertido e gostoso pra vocês. Vai encontrando o jeito, o melhor jeito, a melhor forma de acordo com a sua realidade. Tá? Brinque com ele em lugares inusitados. Então, tá lá, saiu com ele pra almoçar, pra jantar, pra fazer alguma coisa, bota a mão, aperta a bunda dele. Bota a mão lá no saco. Tá embaixo da mesa, vai lá e passa a mão. Vai passando assim, a perninha, sabe? A perna, até chegar lá perto da virilha dele. Tá aqui embaixo da mesa, ó, passa a mão no saco, passa a mão no pinto, dá uma masturbadinha de leve. Então, vai brincando com essas pequenas sensações, vai brincando com esses pequenos estímulos e você vai trazendo esse toque físico pra dentro da relação íntima, tá? Então, esse homem que tem o toque físico, ele tem uma tendência a gostar de tudo que tá ligado ao Tantra. Porque o sexo tântrico é aquele tempo de qualidade que você vai demandar pra relação. Tem muito toque, tem muita sensorialidade, tem muito despertar dos sentidos. Então, o toque, ele é um superpoder pra quem trabalha com Tantra, pra quem vive a filosofia do Tantra. Então, se o seu parceiro tiver essa linguagem de amor, invista em um curso de Tantra. Se você tiver essa linguagem de amor, invista em um curso de Tantra, tá? Porque você vai aprender a dar prazer e despertar prazer a partir do toque. Então, se inspire em filmes como 50 Tons de Cinza, Sexy Life, 9,5 Semanas de Amor, porque lá tem estímulos de toque pra vocês modelarem. Então, vai lá, assiste o filme e fala, hum, isso aqui é legal, dá pra eu trazer pra dentro da minha relação. Anota lá no seu caderninho e planeja, dia tal eu vou fazer uma noite dos 50 Tons de Cinza. E você vai lá e vai preparar esse ambiente, essa atmosfera, focando no toque físico, tá? O homem que tem essa linguagem se sente valorizado com demonstrações de afeto em público. Quando ele está nervoso, basta dar um abraço pra desmontar ele. Então, se ele estiver muito nervoso, não fala no ouvido dessa pessoa, não fica tentando fazer coisas pra acalmá-la, abraça, porque é toque físico. Gosta de um carinho na barba, um cafuné enquanto ele fala, carícias espontâneas são o seu ponto fraco. Pode ser visto como pegajoso por tocar constantemente. faz questão de cumprimentar as pessoas fisicamente. Então, é importante vocês entenderem que se a linguagem de amor do seu parceiro for toque físico, ele vai apresentar esse tipo de comportamento aqui, ok? Tranquilo, gente? Foi proveitoso a live de hoje, foi proveitosa, deu pra vocês tirarem bastantes insights, bastantes ideias aí pra vocês aproveitarem, não só no dia dos namorados, né, gente? Mas na vida em si, porque ninguém merece ter uma vida morna, ninguém merece ter uma vida sem graça, sem tempero, sem babado, sem sexo, entendeu? Foi tranquilo pra vocês? Foi gostoso? Compartilhem aí comigo que eu vou responder as perguntas de vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui a perguntinha. Vamos lá. Gente, vou responder aqui uma pergunta, tá? Que vocês colocaram. Honey, você ficaria com uma novinha ou você tem uma idade ideal? Gente, eu acho isso tão individual, sabe? Pelo contrário, eu gosto até, o que eu vou falar aqui pra vocês, pode ser que faça sentido, pode ser que não e tá tudo bem. Quando vocês forem fazer uma pergunta pra um mentor ou pra uma pessoa que tiver aqui fazendo algo, não pergunta o que você faria, sempre pergunta como, sempre que vocês começarem com uma pergunta, que vocês quiserem fazer uma pergunta, pergunta como eu faço para isso, isso e isso, por quê? vocês vão trazer um aprendizado, vão tirar um aprendizado da pergunta que vocês vão estar fazendo, porque quando eu pergunto a opinião do outro, eu já tô dizendo, já tô respondendo, é a opinião do outro, então nem sempre a opinião do outro vai fazer sentido para a minha realidade e para a minha vida. então, por exemplo, eu, Ranieri, não gosto de homens novos, mas isso é o meu ponto de vista, não significa que ele tenha que ser a sua verdade, entende? Se você gosta de pessoas mais novas ou de pessoas mais velhas, tá tudo bem, é um direito que você tem, é um direito que te assiste, então, nós temos singularidades, individualidades e peculiaridades, então, por exemplo, por que que eu gosto de homens mais velhos? Porque me traz essa sensação de experiência, eu gosto de aprender com as pessoas que eu estou me relacionando e existe uma tendência, não que isso seja uma verdade, de que uma pessoa mais nova, eu vou ter que ensiná-la mais do que vou aprender, que também não significa que isso seja uma verdade, mas todas as vezes que vocês forem pensar em perguntar algo, pergunte sobre algo que vocês têm alguma limitação, que vocês têm alguma dúvida, mas no sentido não de o que você faria, porque ok, eu estou dando a autonomia e o poder da resposta para o outro, e é por isso que eu não gosto dessa palavra empoderamento, eu estou dando o poder para o outro decidir sobre a minha vida, e agora, quando eu pergunto como você faria isso, ou como eu faço para ter isso, para conseguir isso, eu estou pedindo para a pessoa me dar uma instrução, sabe, me dar um passo a passo para algo, é diferente, eu não sei se eu me fiz entender, mas é só para vocês tirarem esse peso, essa responsabilidade, ou até de vocês deixarem de dar a caneta da vida de vocês na mão do outro, porque se vocês pegam uma pessoa que tem uma maldade, que quer vender algo para vocês, ou se vocês pegam alguém que não tem essa mentalidade mais desenvolvida, ela vai passar para vocês uma verdade, e essa verdade é a verdade dela, que você pode acabar comprando e internalizando, isso pode trazer para você um trauma, isso pode trazer para você uma consequência muito ruim, então não façam isso, vou fazer aqui uma outra pergunta, vou fazer não, vou responder, tinha uma namorada minha que deixou a calcinha dela dentro da mochila minha de trabalho, essa daí sabia usar o gatilho erótico, que eu falo para vocês tanto, exercita isso, essa marca pessoal, esse gatilho erótico para poder marcar e a pessoa ficar ali lembrando de você, entendeu? Ok, meus amores, tudo bem? Tudo tranquilo? Querem fazer mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida em relação ao tema? E se ele não sabe a linguagem de amor como faz? Então, se você digitar no Google linguagens de amor teste das cinco linguagens de amor, você vai encontrar, ou então o livro do Gary Chapman, que é cinco linguagens de amor, no final do livro tem também um teste para você fazer. Se você não está dentro do meu curso, Ana, dentro do meu curso, porque dentro do meu curso tem isso também, se você não está dentro do grupo, eu vou deixar um link aí na minha bio para vocês entrarem no grupo. Esse link é um link exclusivo para mulheres, tá? E lá eu vou mandar para vocês o PDF desse livro, cinco linguagens de amor, e lá no final tem o teste para vocês fazerem. Vou disponibilizar também o link que você encontra na internet e aí vocês conseguem fazer o teste para vocês saberem qual é a sua linguagem de amor e para você saber qual é a linguagem de amor do seu parceiro. O ideal é que ele responda, mas se ele não responder, você também consegue fazendo perguntas para ele, ele vai te respondendo e você vai ali alimentando os dados para você saber qual é a linguagem de amor do teu parceiro. Normalmente, gente, essa linguagem de amor ela vai dar match com a linguagem erótica, com o perfil erótico. Então, por exemplo, se o perfil erótico desse parceiro era energético, você vai ver que vai dar match com o toque físico. Se a linguagem de amor do parceiro era sensual ou energética, você vai ver que vai dar match com o tempo de qualidade. E aí, conforme você for estudando, você vai entendendo que uma coisa acaba complementando a outra. Por isso, nos meus cursos, eu acabo falando sobre tudo. Mentalidade para a sexualidade, ela está ligada a esse autoconhecimento que não é só esse autoconhecimento superficial. Então, quando você vai conhecendo qual é o perfil erótico do teu parceiro, como é que ele se comunica, você vai entendendo e você vai conseguindo entrar mais a fundo dentro da relação. Por isso, eu digo que é inteligência conjugal. Entendeu? É você ir entendendo o que você pode fazer para entender mais sobre o seu parceiro e como que você vai conduzindo a sua relação. Porque a relação, gente, é uma dança silenciosa, é uma condução. Então, quando você vai aprendendo quais são as ferramentas que você tem, mais assertivo você vai ser na condução disso. Entendeu? E aí, deixa eu só bloquear aqui uma pessoa. Bloqueei, tá? Então, gente, se colocar um comentáriozinho idiota, se colocar uma bobeira, vou bloquear. É assim que funciona, porque aqui é minha casa. Não é porque eu estou dando intimidade, trazendo intimidade para vocês, que vocês podem se sentir no direito de invadir a minha privacidade. Ok? Fica a dica. Essa live vai ficar salva por 24 horas. Se vocês quiserem rever, assistam a live com papel e caneta na mão para anotar todas as dicas que eu dei aqui para vocês. Dei muita dica hoje. Compartilha com as amigas, compartilha com a parceira. Durante 24 horas vocês podem ver e rever. Ah, Rani, eu não tenho tempo para ver. Vai lá, assina, faz a assinatura aí do Instagram, porque todas as lives ficam salvas. no canal de assinatura aí do Instagram. Então, você tem a oportunidade de assinar. Se você quiser ter o meu curso Apimente na Cama ou a comunidade, clica no link da minha bio, porque lá você também tem acesso à comunidade ou acesso ao meu curso Apimente na Cama. E lá eu vou te dar um cardápio de opções criativas para você tirar o seu relacionamento da rotina. Não só agora para o dia dos namorados, mas para que você tenha intimidade erotismo, sedução e putaria todos os dias da sua vida íntima. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e amanhã... Amanhã não, amanhã é sábado. Segunda-feira eu estarei aqui novamente para trazer uma live diferenciada e despertar a mentalidade sexual aí de vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e vou deixar o link aí nos stories. Beijo, um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.